Muito bem, o SBT Meio Dia de hoje começa falando do eclipse no lar. Boa tarde, Camila, que vai ser o mais longo deste século. Boa tarde, Camila. Ela já está com o professor Marcelo aqui para contar tudo para a gente. Vai dar para ver o eclipse, hein, Camila? Olha, Fernando, a nebulosidade vai ser bem forte, mas tem que ter fé, né, professor, que vai dar para dar uma olhadinha. Muito obrigada pela presença aqui no SBT Meio Dia. E, professor, eu, a Yudiane, o Fernando e todo mundo que está em casa quer saber exatamente que fenômeno é esse, como ele acontece, senhor? Pode explicar? A gente, inclusive, separou uma arte para ajudar o pessoal de casa a conseguir visualizar o que acontece lá no céu. Olha aí, que beleza. Boa tarde a todos, boa tarde para você que nos acompanha em casa. Hoje a gente tem um eclipse, um eclipse violento, o eclipse mais duradouro de todo o século XXI. Aqui na arte a gente consegue ver direitinho o fenômeno astronômico de que a gente está falando. O eclipse é um efeito de alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, que a gente consegue ver aqui. Como o Sol ilumina toda a região no entorno dele, acaba formando uma região de sombra aqui atrás da Terra. E à medida que a Terra caminha pela sua órbita em torno do nosso planeta, eventualmente ela entra na região de sombra. Camila, quando a Lua entra totalmente na sombra da Terra, totalmente, a gente tem um eclipse lunar total. Exatamente o que a gente vai ter na noite de hoje. E por que esse vai ser o mais longo do século XXI? Porque a fase de totalidade do eclipse lunar é quando a Lua já entrou todinha na sombra da Terra até ela começar a saída. Isso dura em torno de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E nesse eclipse de hoje, esse fenômeno de totalidade vai durar 1 hora e 43 minutos. É o maior de todo o século XXI. E falando então também, tem muita gente comentando, principalmente nas redes sociais, da tal Lua de Sangue. Isso é o mesmo que o eclipse? O que exatamente é esse termo? A Lua de Sangue, as pessoas batizam o fenômeno porque a aparência da Lua fica contraintuitiva. É um fato bem curioso. Ela entra na sombra da Terra e ela não escurece. Camila, ela fica vermelha. Tons de vermelho que fazem com que as pessoas batizem de Lua de Sangue. Por que isso acontece? Porque a luz do Sol, quando ela passa pelas bordinhas iluminadas do nosso planeta, a atmosfera espalha as colorações azuis. É por isso que o céu é azul. Então as colorações azuis ficam por aqui e as colorações vermelhas são desviadas para dentro da sombra. É um efeito de lente, aquela que todo mundo tem em casa, que já queimou madeira com lentezinha. É o mesmo efeito que a Terra faz, que a atmosfera da Terra faz e desvia esses raios, os vermelhos principalmente, para dentro da sombra. Bate na superfície da Lua e forma a Lua de Sangue. Nossa, professor, está sendo uma verdadeira aula para mim, que estou super interessada no assunto. E tem muita gente que quer saber como que consegue ver melhor esse fenômeno. Vocês vão, inclusive, na capital disponibilizar um espaço lá no Morro da Lagoa. Como é que vai funcionar isso? Exatamente. A gente do projeto Astrofísica vai estar com telescópios, como esse que a gente trouxe aqui no estúdio, e mais outros, tá? A gente vai estar à disposição da população no Morro do Mirante, no Mirante do Morro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É um evento aberto ao público, qualquer um pode chegar lá e acompanhar de pertinho, bem de pertinho mesmo, com os telescópios. Mas é importante destacar que não é necessário nenhum equipamento especial. O eclipse é visível a olho nu e todo mundo pode desfrutar de qualquer lugar em que estiver. Só um detalhe ainda sobre a observação. O eclipse deve começar por volta de duas e meia da tarde, da tarde de hoje. Portanto, a Lua não vai estar no céu. A Lua só vai nascer aqui em Santa Catarina por volta de 5 e 40. Então a gente vai acompanhar a parte final do eclipse. A partir disso, pessoal, olho atento no horizonte leste. A Lua vai nascer já na fase de totalidade do eclipse. E tem algum ponto para quem está longe da capital, não vai poder ir lá no Mirante, uma dica de localização, fugir da cidade? Com certeza. Quem está fora, que não tiver a oportunidade de buscar um projeto como o nosso do Mirante da Lagoa, ou a UFSC, o Observatório da UFSC, que também vai fazer a observação, a ideia é buscar um lugar que você tenha um horizonte leste aberto, sem muita montanha, morro, porque daí a Lua leva mais tempo para aparecer para você. Então o ideal é procurar um lugar sem relevo, horizonte leste, o mais limpinho possível. Tá certo. Aí a gente tem todas as explicações. Eu aprendi, o pessoal de casa também, como dar uma olhadinha nesse fenômeno que vai movimentar Santa Catarina. Com certeza. Professor, muito obrigada pela presença. Deixamos aí o convite, quem quiser dar uma olhadinha no telescópio, eu fiquei curiosa, vou aparecer por lá. E vocês também, Diane e Fernando, estão todos convidados. Com certeza. Muito obrigado, professor, pela explicação. Assim fica fácil entender o fenômeno, não é, Camila? Porque muito se falou nas redes sociais, né, Diane? Todo mundo postando no Instagram, no Facebook, o que é isso de fato? O que é esse fenômeno, né? Aprendemos agora. O próximo em janeiro de 2019. A gente se encontra de novo para falar de eclipse. Então tá, já está marcada a data, hein? Obrigado, professor. Por enquanto, obrigado, Camilo. Daqui a pouco você volta com a previsão do tempo completo aqui no SBT Meio Dia.